Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Estou sarado Estou sarado Estou sarado Pelo nome de Jesus Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarado Fomos sarado Estou sarado Estou sarado Estou sarado Pelo nome de Jesus Estou sarado 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 Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Aleluia Aleluia Deus abençoe a tua vida